Sua Excelência põe três minutos na tribuna. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar gostaria que os órgãos de comunicação da Casa, principalmente a Voz do Brasil, divulgassem o meu pronunciamento a respeito da necessidade de estabelecermos, tema já recorrente nesta Casa, um novo pacto federativo, em virtude da hipertrofia de poderes, em especial poderes político e econômico da União, em detrimento dos municípios brasileiros que vivem sempre na penúria. É quase unânime dentre os que refletem objetivamente sobre a democracia brasileira a opinião de que a agenda política nacional deve contemplar a atual organização do Estado com foco na análise do pacto federativo que sustenta, em última instância, o arcabouço institucional da nação. Assentado no chamado federalismo fiscal, que estabelece competências tributárias e mecanismos de partilha da receita entre os entes da federação, o pacto federativo, embora consubstancie cáusula pétrea da Constituição da República, tem sido persistentemente erodido pelo centralismo da União em prejuízo da autonomia de Estados e municípios. A Constituição de 88 estabeleceu a descentralização tributária, com vistas a arrefecer a onipotência da União e fortalecer os chamados entes subnacionais. Ocorre que, para compensar os 48% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto de Produtos Industrializados, que é obrigada a transferir para o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios e Fundos Constitucionais de Incentivo Regional, a União cria mais e mais tributos, cuja arrecadação não divide com os demais entes federativos. É o que se dá com as chamadas contribuições sociais, cuja perenidade já não disfarça a natureza jurídica de tributo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Pacto Federativo só se confirma como fundamental estrutura da organização do Estado brasileiro, na medida em que seja assegurado a Estados e Municípios um mínimo de autonomia financeira, capaz de reduzir a avassaladora ingerência da União. Ao contrário disso, o Brasil vive hoje uma desproporcional e invasiva onipresença da União, que, donatária dos filões mais copiosos de arrecadação, praticamente monopoliza planejamento e execução de obras, que são, em tese, de competência de Estados e Municípios, como as de habitação, saneamento, mobilidade urbana, creches e hospitais. A propósito, ao defender em artigo recente o debate em torno de um novo Pacto Federativo, o professor Marco Aurélio Marrafon, presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional, aponta clima de insatisfação nas instâncias de representação política ante a necessidade de democratizar os mecanismos de planejamento, formulação de execução de políticas públicas, hoje, fortemente centralizados na União. Faço minhas as palavras do ilustre jurista constitucionalista. Muito obrigado e que seja divulgado a Voz Brasil, senhor presidente.